O prefeito Alexandre Arraiz e sua comitiva inauguraram na última terça-feira no Alto da Boa Vista as novas instalações do CRAS 2, ISF Estratégia de Saúde da Família. De início, a comitiva e o público presente ouviram a apresentação dos alunos do projeto Música em Cena. Ao som da banda maestro Álvaro Campos. E na companhia de lideranças políticas locais, vereadores, secretários municipais, assessores e toda a comunidade presente. O prefeito Alexandre Arraiz fez o corte da fita comemorativa, dando por inaugurado a nova sede do CRAS 2 e em seguida o descerramento da placa do ISF no Alto da Boa Vista 1. Momento de muita alegria para todos nós. E dizer para vocês que nós estamos retomando, agora nesse início de ano, já por maio, estamos retomando nossa agenda de inaugurações no município de Araripina. Quero dizer para vocês muito claramente e deixar bastante evidenciado o trabalho que vem sendo feito perante a prefeitura, com todas as dificuldades, mas também com toda boa vontade, com toda determinação e com toda coragem de mostrar para o povo de Araripina que a gente enfrenta os problemas de cabeça erguida. Que a gente está aqui junto com essa equipe, na qual se encontra meu irmão Ricardo Arraiz também aqui presente. A gente vem enfrentando grandes dificuldades, mas nem por isso a gente está deixando de trazer as boas novas para o nosso povo. Após os atos solenes, os presentes foram convidados a conhecer as duas novas instalações. A gente vem enfrentando grandes dificuldades, mas também com todas as boas novas instalações. A gente vem enfrentando grandes dificuldades, mas também com todas as boas novas instalações.